Olá meus amigos, sou Pedro Vieira, apresentador do canal do YouTube Coisas de Arapiraca E hoje é uma manhã de um dia de segunda-feira, dia tão lindo Hoje ainda é dia 6 do mês 11 de 2023 Eu estou aqui com o meu amigo, tudo bem amigão? Jair, você está comendo um pastelzinho, eu também comi um pastel aqui nessa barraca aqui Recomendo, todo mundo vem pra cá Você é de onde? Eu estou aqui mesmo de Arapiraca Valeu meu amigo Jair, felicidade pra você e toda a sua família Aqui tem um outro amigo, meu amigo Grêmio, Grêmio Estou Divulgações O homem é bom, você trabalha com divulgações? É, em Peira Grande e Alagoas E o homem é alto, Rio mais um pouco sai um goleiro de futebol Você mora onde? Onde o dago do dia Danhos, Peira Grande Aí é o seu pai ou é o seu sogro que gostaria? É o meu sogro Qual é o nome dele? É, é o Ulisses, Dedéu Meu amigo Ulisses, Dedéu, felicidade pra você e toda a sua família Não é o seu pai Ah, você mora no meu coração Muito obrigado, meu amado Valeu E ele mora perto, porque as suas coisas estão me calando, perto do seu Juvenal É, é isso, é, seu Juvenal é o primeiro Olá galera, tudo bem? Beleza Muito obrigado, viu? Valeu Obrigado Sim, eu sou o Juvenal que comprou um carro lá na garagem de 88 automóveis Um grande abraço pra Juvenal e a família e toda a sua família Muito obrigado, meus amigos Galera, eu gravei bastante vídeo aqui Aí, aqui é o lado do mercado público Aqui é o mercado verde e aqui é o lado Já é o mercado público Aqui tá o amigão Como é bom na moto, né? Valeu, amigão Felicidade Aí, meus amigos, vou dar uma voltinha por aqui E convido a todos vocês que venham pra cá Essa é a cultura do nosso povo Falo aqui de Arapiraca, estado Alagoas E aqui é onde vende pastel, caldo de cana de boa qualidade Tá os amigos aí comendo e recomenda Aí vou dar uma voltinha aqui na feira do... Onde vende roupas de boa qualidade aqui toda segunda-feira Quando vocês quiserem vir comprar uma roupa Ou um blazer Aí você vai se dar-se bem E se de repente você quiser decorar a sua cozinha Aqui tem roupas de boa qualidade Bom dia, moça Bom dia Aqui é a loja da minha amiga Fabiana Que fica ao lado do mercado público Aqui na cidade de Arapiraca Não é isso, Fabiana? Isso Você vende aqui toda segunda-feira Toda segunda-feira E além dessa loja aqui Você vende em outra... Aonde? Não, só aqui Ah, você só trabalha dia de segunda? Só de segunda E se durante a semana a galera que tá vendo essa roupa bonita Quiser, ah, eu queria alguma peça de roupa Você vai até a pessoa A pessoa vai até a sua casa? Pode ser Tem algum WhatsApp que você queira divulgar? Tem, é... 9503 Sim 2304 Procura a Fabiana, né? Isso Ô, Fabiana, e a senhora aqui de banho bonita Tá de quanto? Tá de 30 reais Olha, galera Tem essas assadeiras de mesa de 50 reais Direto de... Não tinha pra beber Tá de 10 reais Ô, eu senti até o cheirinho do bebê agora Que bacana Aí tem cama mesa de banho E essas camas aqui, mesa de banho, quanto é? Tá de 140 Agora aqui é bonita, viu? E essas roupinhas aí pra criança? Roupinha de bebê, né? Recém nascida É A de quanto é uma roupinha dessa aqui? 15 reais Olha como é bonita, rapaz Que bacana Então se você quiser comprar coisa pra os seus bebê leite Aqui vende tudo, meus amigos Não Feirão de Arapiraca Na feira tradicional Feira de segunda-feira E esse conjuntinho aqui pro rapazinho Bebe leite? Tá de 70 reais É pra batizado, né? Ai, é, né? Agora aqui é lindo, viu? Eu tô com esse banho Recém nascido e batizado De todos os tamanhos, de todos os valores Isso Então tô divulgando e convidando a galera que vem pra cá Em Arapiraca Passa até cartão, é? Então, aceita o Pix Aceita até um Pix Eita, meus amados A família aí comprando Para a bebezinha Então, galera Esse lado aqui é onde vende roupas de boa qualidade E aí, boy, tudo bem? Sim Como é teu nome, boy? Anjo Fala, Anjo O homem é bom Oi, galera O anjo aqui é desenrolado Valeu, meu amigão Felicidade pra tu e a família Ó, é você vende até mosquiteiro, né? Isso aqui é bom, né? Pra pessoa se proteger dos mosquitos De quanto que é um mosquiteiro um desse? De 40 reais Ó, só 40 reais Vai evitar tanta dentada Que a pessoa não vai ter uma durante a noite, né? Tem coisa internacional, né? Sim Então aqui tá uma loja assim Eu recomendo Repetindo mais uma vez Para aqueles que não lhe conhecem O seu nome Procure a Fabiana Galera Diga que viu aqui no meu canal Que ela ainda Se puder você comprar várias peças Ainda divide Valeu, Fabiana Sucesso Aí, meus amigos Vamos por aqui Dar mais uma volta E dizendo a todos vocês Então, meus amigos Então, meus amigos Olá galera, beleza? O nome do amigo É Antônio Leite O senhor é de onde? O senhor é de São Paulo E agora Estou muito cedo Ah, que legal E o seu nome? É Benedita É sua esposa? Sim Bem Benedita Você também é de São Paulo Os dois São Paulo Os dois Morando aqui Morando aqui Que bacana E São Paulo Que ele olha o teu canal Muito obrigado Dá um joinha direto Muito obrigado Continue assim Eu que vim agora Eu falei Olha o meu do canal Muito obrigado Toda feira ele está junto Valeu, amigão Obrigado E quando quiser comprar uma roupinha Vem pra cá É, você é sua esposa Tem dois mil e dois Rapaz, né? Isso, é o Pedrinho Felipe Tchau Tchau, obrigado Eu acho bom Quando sou abordado assim Pelos meus amigos Ô mestre E esses casacões Aqui bonitão É de quanto? Esse aí é 66 E aí, amigão Beleza? É, meu 66 E esse conjuntinho aqui Do Asa de Arapiraca Pra um bebe leite? É, muito sim Que legal Então estou Divulgando a nossa cultura Aqui do nosso povo E convidando as famílias Que estão em casa Na zona rural Em qualquer local Que venha pra feira Procura um amigo Qual é o nome do amigo? É Manuel É Manuel O senhor é da Massaranduba? O senhor é da Massaranduba? Isso Um grande abraço Pra o senhor Toda a família Todo mundo da Massaranduba E aí, mestre Beleza? Você assiste também? Ah, que maravilha Como é o seu nome? Gilvan Geroni Lá do geral Sim, muito obrigado Amigão Sucesso Obrigado Felicidade pro senhor E a família Aí, além dessa feira O senhor tem outra? O senhor vem lá em Caíba Dia de sábado, né? Valeu, amigão Convidando a família Que vem pra cá Ele procura, viu? Valeu Obrigado Seu seguidor Meus fãs Muito obrigado Eu fico feliz Aqui tem um outro amigo Que vende roupa Tudo bom, amigão? Bom dia Vamos clicar no site Coisa de Arapiraca É Muito bem Vamos começar hoje Por essas meias bonitas Tá de quanto? Três pás por dez E os meiões Para os jogadores? O meio tá de seis reais Olha, cadê o jogador bom de futebol? Vem pra cá Toda a galera do Asa De Arapiraca Pode vir comprar aqui Exatamente E esses negócios Pra eu lavar os pratos E não molhar a minha barriguinha? Tá de dez reais o avental É barato E esses chapéus pretos? Chapéus tá de doze reais Que bacana E essas camisas? Tem uma camisa aí Aqui é casaco Olha, agora é um mais bonito que o outro A partir de vinte reais, né? Hum, muito bem E essas camisas? Não, daí é umas blusas aí pra mulher aí De quanto que é? Tá de vinte e cinco reais Olha, e esse vestidão Pra pessoa, mulher vestir Ficar bem tranquila Mais vontade em casa Quanto é ele? Ele está de vinte e cinco E aceita até pix, né? Ah, que maravilha E esses vestidos pras menininhas? Isso aí, isso aí que é barato É bom e bonito Sessenta e cinco G Olha que bacana De repente a garota vai pra uma festa De casamento Um aniversário, um batizado Ou um encontro É E aí além dessa feira Daqui dia de hoje, segundo Vocês vendem no bairro Brasília Quinta, né? O bairro Brasília, é E além do bairro Brasília é qual? O bairro Brasília é Ligua de Ana Vila Ligua de Anadia e Itacoarana Um grande abraço Para Ligua de Anadia e Itacoarana Nesse mundo de Deus Se vocês façam tudinho Apareça lá em Itacoarana Que é pra nós fazer uma gravação lá Sábado, né? Se tudo ocorrer bem Sábado agora eu estarei lá em Itacoarana, Alagoa Muito bem Valeu Olha o Bob Fala Bob Eu valeu, obrigado, viu? Obrigada Até mais Bom dia, tudo bem? E aqui já tem Olha a calça social dos meus sonhos Bom dia, galera Beleza? Quanto que tá uma calça social dessa? 70 Olha Vem de todos os tamanhos, né? E essas camisas aqui de time de futebol Tem de asa de Arapiraca Mas é a média É a mesma coisa o preço, né? A do asa é 50 Ah, porque a do asa é bom, né? O time de Arapiraca tem que cobrar A qualidade é melhor E essas camisão, não é que bonita? 30 reais Que maravilha Fala Bob Fala Bob Tudo bom? Comprando uma roupinha aí, né? Muito bem Ah, que maravilha Um grande abraço também para todo mundo de São Paulo, não é isso? Ah, valeu Aí, meus amados A feira daqui de Arapiraca Aonde vende roupa Está de portas abertas Esperando por cada um de vocês Bom dia Bom dia Quando vocês quiserem vir Olá, tudo bem? E vocês? Vem para cá Ali, né? Sim A CIDA mudou Porque a prefeitura deu uma mudada aqui Aí alguns ferramentos que estavam lá atrás Estão mais na frente E os que estavam à frente Estavam mais atrás E aqui é o lado do mercado público Que essa primeira parte aqui está funcionando Agora a parte lá está em reforma Aí dia de segunda-feira O nome dessa rua está passando Aí vocês vão ver coisas interessantes Bom dia, tudo bem? Bom dia Tudo bem, CIDA? Tudo jóia, meu filho Beleza, CIDA? É, Coisas de Arapiraca, Brasil Oi, moça Como é seu nome? Diga Tereza Fala, Tereza Oi, meu filho Tudo bom? Tudo bom Tereza, mora em qual bairro aqui? Ah, meu bairro é... Eu moro longe, meu irmão Eu moro no... Eu moro nesse aqui de Junqueiro Eu amo aquela cidade Um grande abraço para todos os habitantes de Junqueiro Alagoas E essa mocinha aí, quem é? É, Alexia Fala, Alexia Felicidade Muito bem Dê tchau Para os seus telespectadores Ah, que maravilha Eu vou passar no ponto que ela vai sair no YouTube Vai comer direitinho, vai já tchau Coisas de Arapiraca, Brasil Muito bem Eu vou passar no YouTube Uhul Já tá com a no YouTube Vai tá, eu acho, quarta-feira Ô, CIDA E essas roupas aqui bonitonas Tá de quanto? De 15 reais Olha, a média é 15 reais, né? 15 Essa aqui é 25 Essa aqui é 25 É, a manta é 120 Que bacana Aqui você trabalha também com Aceita cartões de crédito e pix, né? De pix, é E dinheiro na hora E essa daqui de crochê é de quanto? Hum, que legal E essas 50, de 30 Tudo bonito, né não? Tudo barato Às vezes só me falta dinheiro Mas É 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 Que maravilha Hoje É É Verdade Hoje é muito bom É Esse rapaz Desde o início da feira Que me acompanha O homem aqui é bom, viu? Não é verdade? Que seja Que você saia Essa pessoa maravilhosa Tem que tomar bastante Porque o calor tá enorme Todo mundo gosta de você E da por onde você andar Nosso senhor já se pede lá na frente Muito obrigado Eu fico É Muito feliz De saber disso, viu? E essa cultura aqui Do nosso povo Acontece Toda segunda-feira Minha gente E aí, moral Beleza? Boa Então, galera Se você não conhecia Essa aqui é a cultura Do nosso povo Aqui de Arapiraca Lagoas Nordeste Brasil Valeu, Cida Vou dar uma voltinha ali Vou finalizar o vídeo, viu? Beleza Valeu, boy Obrigado, viu? E aí, mestre Esses lenços aqui É lenço ou é Pra colocar chupeta Pra criança, né? A de quanto é um desse aqui? Sete Qualquer um é sete, né? E esses conjuntinhos aqui? Dezesseis Meus amigos Com pouco dinheiro aqui na feira Você leva roupa Para os meninos Tudinho Com cem reais Compra roupa Para o homem Mulher Menino Menina E leva pros vizinhos Roupa, né? Que maravilha Apresenta ainda Muito bem Valeu, meus amados Oi? Variedade de roupa Oi, galera Variedade de roupa Às vezes a pessoa não Da onde? A pequena Geraldo de boné Ela me filmou Já filmei assim, né, Geraldo? Geraldo, aqueles bonés Está a partir de quanto? Os dias de mim Olha, galera Cada boné Um melhor que o outro E aqueles conjuntinhos Meias 12 reais 12 reais Se conversar com o Geraldo Direito E levar uns três Para a Ilândia Dá um desconto Né, Geraldo? O homem é bom Valeu, meus amigos Onde é? É tua mãe? Oi, tudo bem? Bom dia E essas bermudas Que bonitonas Tá de quanto? 60 Olha, uma bermudona Bonitona dessa De 60 reais De todas as cores E quanto é, moço Um docinho desse Olha que legal Convidando a família Que vem pra cá É, pijaminha de criança Aqui é pra o frio E eu tenho o pacoalô Esse daqui Pijaminha de criança A partir de 16 reais Esse é o de calor É o de calor E o de frio 16 reais também? 16 reais Esse aqui é de 20 Sim E 16 de calor Que bom Ah, e aqui vocês também Igual a amiga Cida ali Trabalha com piques Cartão Só piques Cartão a gente não tem nenhum É, evita cartão Ou piques Ou dinheiro mesmo, né? É, evita o dinheiro, é E agora isso é um cartão Mais fácil Dá um jeito ainda, né? Aqui só não perde negócio, né? Ah, é Muito bem E essas camisas aqui Bonitonas Uma de 35 Agora aqui é bom, viu? Cabe ir pra igreja E ir pra o desfile E pra praça E pra cá dos parentes É muito ótimo E essas bermudas bonitonas Essa aqui tá de 21 E essa daqui de 18 Que bacana E essa camisa bonita Eu gostei dessa verde Essa daqui tá de Essa daqui é 3G Público De 100 mil Tá de 35 reais Ó, essa aqui é boa Eu compraria uma dessa Porque eu fazia 4 Pelo tamanho, né? Um grande abraço Para todas as pessoas Que gostam de vestir Uma camisa grande dessa Não é isso mesmo? Ah, você vende meião Aqui de time de futebol Essa daqui é quanto? 27 reais Então tá beleza, meus amados Felicidade aí Bom trabalho pra todos Obrigado Aqui os jeans É de quanto? Eu vou assistir 60 reais Olha, aqui é short para mulher? Pra homem Cadê de mulher? Você tem? Não Só tem pra homem E esse short aqui Do bordo Marley Olha, serve até Para o camarada correr Fazer aquelas caminhas Aqui é para a pessoa Trabalhar no dia a dia, né? De quanto é uma calça dessa? 23 reais Valeu, obrigado Convidando a galera Que venha pra cá Valeu A feira aqui Onde vende roupa Galera É grande aqui, viu? Tem bastante espaço Uma roupa Uma melhor que a outra Caso você não encontrou A roupa que você queria Aí na cidade Ou em qualquer outro local Até na internet Você não encontrou Aqui você encontra Aí, meus amigos Esse vídeo Eu estarei já finalizando Mas espero vocês aí Firme e forte Nos próximos vídeos Valeu Um grande abraço Para todos Tchau Tchau